Todos sabem da maior regra desse canal, não é mesmo? Não sabem mesmo? Tem certeza? Eu sei que vocês sabem, vão clicar no like agora! Outra coisa que vocês sabem é que nesse canal não rola tristeza! E pensando nisso, eu separei os shorts perfeitos pra gente dar uma risada juntos! Começando... Oh, pelo! Quando você vai preparar o seu cachorro quente! Pega o cachorro quente! Só tem uma salsicha? Ave Maria, é a última! É a última? Será mesmo que é a última? É o... Mas falta o... É tu! É você, doguito! Tem um vizinho estranho tocando na campainha! Quem será que é? Oh, meu Deus! O que você quer aqui? Você quer entrar? Não, é melhor não! O que é que o olhar é esse? A trend do enquadramento, só que com um gato maluco! Ele é fofinho! Ele tá com o rosto dele... Ele não muda o rosto, sempre com a boca aberta! Ele faz pose! Prepare-se para aleatoriedade! Fita! Tesoura! Uma janela! Você vai colando os quadradinhos e pronto! Você tem o vidro do Minecraft na vida real! Eu adorei! Outra coisa que não é possível é o que esses malucos fizeram! Uma bicicleta-avião! Vai, pedala, meu filho! Você presta de mais força! Deco... E ele... Não é que ele conseguiu decolar por alguns segundos? Isso foi incrível! Asiáticos fazem coisas incríveis que uma pessoa normal não consegue fazer! Eles têm habilidades extraterrestres! São incríveis, mãe de brabos! Já essa mão eletrônica obedece os sinais de voz! Ele pediu pra fechar e agora ele tá pedindo pra abrir! Ah, não tá abrindo! Ai, meu Deus do céu! Melhor abrir! É a revolta das máquinas! Ai, carambola! Fazendo aquela harmonização facial controlada, né? É, arrumando o rosto pra ficar mais bonito, mais jovem, melhor... E ficaram muito mais jovens! Tutorial de como fazer a trend da katana sakana! Que parte alimentos na velocidade da luz! Você coloca um anzol na fruta que você quer partir num fio transparente de nylon! É quando tá gravando... Aí, ó! Só puxar o fio! Lucão também é cultura! Esse aqui não deu muito certo, não! Vem, Maria! Basquete do level 1, que é o mais fácil, até o level 1 milhão, que é... Level 1! Eu já achei um pouco difícil! Level 2! Com a bola girando! 3! Por trás da cesta! 4! Giratório por trás da cesta! Quicando! 5! Ave Maria, doido! O 6 já é do sofá com grande estilo! 7! Nem tá vendo! De costas! 8! Ave Maria, esse moleque é o Hulk! 9! Oh, baby! Level 10! Com os pés! E o level 1 milhão! O mais difícil de todos! Haha! Te peguei! Eu juro pra vocês que eu queria ter um pônei, mas na vida a gente não pode ter tudo o que quer! Um pônei Barbie! Onde você pinta as unhas dele, coloca... Ah! Que pônei maneiro! Falando em pé! Levando tudo ao pé da letra! Música eletrônica! Escada rolante! Faz sentido! Guarda chuva! Guardando a chuva! Panela de pressão! É muita pressão! Saco de lixo! Oxi! Quem entendeu, entendeu! Balões de água, só que em câmera ultra lenta, satisfatoriamente linda! E joga o balão! Ah! É satisfatório demais! A faca é tão afiada que quando ele passa na madeira, em vez de cortar... Ele produz dinheiro! Fábricas de travesseiros também são satisfatoriamente fofinhos! Colocando travesseiro... Sabe aqueles caras profissionais em gravar vídeos? Tipo, isso! É, ele tá produzindo um vídeo de altíssima qualidade pra um comercial! Uau! Que movimentos! Incríveis! Uau! Que take! Tipo... A precisão é tanta que o cara tá conduzindo um tanque de guerra... E ele é tão pró nas skills que ele conseguiu usar o tanque de guerra... Vocês vão ver com seus próprios olhos o que ele tá fazendo... Ó, Deus! Obrigado por me deixar vivo pra ver isso! O que que é isso? O... QUÊ? Ele ligou o iPhone! E não quebrou a tela! Com um tanque que pesa toneladas, clã! Isso foi... Incrível demais! É incrível como roubar o seu like! E a sua inscrição também! Não é inscrito ainda ou tá cometendo um grande erro? Erro foi o que essa mulher cometeu! Tinha duas pizzas pra ela escolher! Uma cheia de semente... E uma sem semente nenhuma! Bom, ela preferiu a sem semente nenhuma! Só que era fake! Se lascou! Esse é o Zed King! O rei da edição! Da mágica! Ele criou uma escada com spray! Aí beleza! Ele não podia tá grafitando nesse lugar! Até porque... Pichação é crime! O que que tu tá fazendo, rapaz? Ai, que fofura! O coraçãozinho! Só que aí o guarda viu... Ele saiu correndo, subiu a escada e... É... É uma pintura essa escada! Como ele subiu... Ninguém saberá! Mas ele meteu a fuga! Esse é o gelado! Tá! Ele não é o gelado! Mas finge que é! Fazendo jantar pra crush! Ai! Um coração de salsicha! Nada romântico! E bem estranho, pra falar a verdade! É... Com ovo dentro! Tá, tá mais estranho ainda! Quando você é raiz, você colhe a fruta e come direto da planta! É assim mesmo, ó! Só toma cuidado pra não perder a mão com essa faca, seu sacana! Faca é um negócio sério! É... Deve tá saboroso, que é uma loucura! Asiáticos criando invenções extremamente inteligentes! Parece que até foram feitas pela taça! Ele tá com uma furadeira elétrica! Na verdade, é uma parafusadeira! E tem um fio girando na parafusadeira, que tá correndo a casa inteira! E eu queria ter uma casa como essa, porque o cara tem uma escadaria gigantesca dentro da sua própria casa! É possível, a casa do cara é o quê? É um salão de festa? Mano! E tá girando a comida dele! E aí ele não sofre riscos de queimar a mão! Stops! Caras que merecem respeito, ou nem tanto assim! O rei da barra fixa! Ave Maria, os marombeiros! O rei do futebol da Índia! É ele! O indiano Ronaldo! O periquito que anda de skate! Eu vou falar pra vocês que eu já andei de skate por muito tempo na minha vida, quando era mais moleque! E esse periquito manda bem, tá? Ó o periquitinho dropando! O cachorro ficou com inveja! E já lançou um double flip! Uh, baby! Strip! Pô, na minha cidade não tem essas coisas! Um drive-thru do Mac e um macaco pegando café? É isso! Derrubou tudo no cara! Cenas fortes! O que que esse cervo vai fazer? Arrancou uma pena e comeu! Ele é carnívoro! Oh, mas pena não é carne? Pena é o quê? No primeiro momento eu pensei que isso era um elefantinho! Eu não sei, na verdade, se isso é um elefante, mas eu acho que não! Eu não sei o que que é isso! Eu não entendi! Ok, uma Coca-Cola Um bulldog e cola Dois caramelos esfomeados por uma fatia de pão Ave! O que que foi aquilo? Caramelos fazendo caramelagens Eu tô falando que os caramelos um dia vão dominar o mundo Quem nunca teve um doguinho caramelo não sabe o que tá perdendo Tá perdendo tempo Falando em tempo, esse relógio mostra o tempo com bolinhas magnéticas Um cara com uma bola na mão Pulando num super... Gangsta Gangsta dog Com a sua meia De bandidão Aqui você já sabe, né? Juntou bola e caramelo da... Vamos medir a força do chute dele Ah, vai medir mesmo Vai Vai logo, tu não é o Cristiano Ronaldo, seu cãozinho Quebrou foi o dedo O pé inteiro Nunca trole um macaco gangsta Ele quer pegar o pirulito Como é que pegou? Como é que pegou o pirulitão? Esse macaco, velho Ele jogou o pirulito fora e veio na dancinha Os animais, eles estão cada dia mais inteligentes e aleatórios Parece até que essas gravações são combinadas Ok? O doguinho é esse aqui Esse aqui, cara É o famoso doguinho vira-latinha sacana Mais inteligente que o vira-lata não existe, tá? Vira-lata não fica doente Não tem como prender O que? O que que ele fez? Mais inteligente que um cão vira-latinha Só um pato vira-lata Você percebeu? Não, né? Tem um pato em cima do poste Eu até pausei esse vídeo Eu não sei se vocês têm um QI suficiente Pra adivinhar qual é o falso Qual é o falso nessa imagem? Não sabia, né? Mas o falso é a mão desenhada A maior piscina de bolinhas do mundo Ricos fazendo coisas de ricos Quero ver se vocês estão atentos Quem é o The Rock aqui? Quem é o The Rock verdadeiro? Cadê? Beleza, tá tomando seu sorvete Só que caiu no chão É que alguém colocou o olho gordo nele Aí Ah, claro É a melhor saída Edição Oxi Com direito a tubete O objetivo aqui é passar a travessia ninja Começando pela mulher Ela vai passar Porque ela tem as habilidades mais ninjas do mundo Ó Ela tá saindo muito bem Passou segundos Passou Olha Muito ninja Passando pelos arcos Fazendo o famoso no coin Ai meu Deus Aí vai dar ruim Deu bom Que isso? Ah, ela tá pro player já Já treinou muito Ok Passou Ai, ai, ai Uuuu Vamos pra última prova Uuuu Muito bom Existem infinitos miranhas nessa sala Mas só um É o miranha de verdade Você sabe quem é Nossa, que tanto miranha, mano Chamaram o miranha dos miranhas Ele Que deu a cambalhota carpada Quem que será que é esse cãozinho? É ele, é óbvio Tom Holland O miranha Juro pra vocês que eu adoro capacetes de fruta Tipo capacete de laranja Mas total sentido Deixa o pet ainda mais engraçado do que ele já é Só que alguns pets ficam furiosos Tipo o super dog laranja Esse aqui é um dog que sabe sambar Juro pra vocês que eu não sei dançar, tá? E que sou uma vergonha nas danças Eu não lembro Mas essa mulher parece muito aquela do filme da Disney Que também tem o cabelo ruivo E usa arco Só que essa é Tomo Esse mulher code Pra mim foi um dos mais incríveis de todos Ele é o mestre do dado É Ele sabe empilhar dado como ninguém 10 dólares se ele empilhar esses 25 dólares se ele colocar os dados em cima daqueles outros dados Gênio Gênio da movimentação 50 dólares se ele virar a garrafa, cair em pé E ainda botar os dados em cima da tampa da garrafa Não é possível Muito bom, muito bom Ganhou 25 pela tentativa E vocês ganharam um sorriso no seu rosto Mas agora, tudo que é bom, termina E o Lucão tá indo nessa, seu cãozinho Um abraço Fiquem com Deus Tchau